Oi! Para galerinha, hoje a gente vai jogar Kiki, The Buddy Espera só o anúncio passar, né? Estamos aqui com o Valentina também para jogar Eu prendi ele na cola para a gente matar ele, né? Eu... Ó, dá para Jogar espinho nele Olha... Jogar copo Ó, morreu! Eu não quero presente Quer presente? Eu não quero presente O que a gente pode mais comprar? Olha Ó, pegou fogo O que está acontecendo com você? Coitado, né? Você pega fogo, Buddy Oh, meu Deus! Eu vou morrer Nossa, eu vou morrer Eu vou deixar ele morrer, tô nem aí Ah não, só um anúncio Para nós atrapalhar, né? Gente Só um anúncio, Kevin Só um anúncio Um anúncio Galera Quer dizer até um pouquinho Dei vídeo, tá? Ah Depois do almoço Vai ter vídeo Jogando O Negócio no... No, no, no... No book aberto O Buddy vai comer O... O tubarão vai comer O Buddy Pegando fogo Morreu Eu não quero presente O tubarão vai pegar fogo, gente O tubarão vai pegar fogo Olha esse despeito Deixa eu ver esse aqui Olha, tem uma guitarra Toma Eu quero quebrar você no palco Com essa guitarra Morreu Você vai embora? Você vai embora? Eu vou embora Você vai ficar lá, ok? Ok Você vai ficar lá, vai ficar lá Você não vai vir mais não Acabou Deixa eu só abrir a guitarra Pronto Lama Lama Vou colocar na torradeira O bud vai virar Queimadinho Ele virou torradinho Vamos lá Vamos torrar mais Não tem jeito de controlar Eu acho que ele já morreu Morreu Que isso? É não O bud está vivo? O que é isso? Eu já escovei Aqui A gente vem aqui, pessoal Tem várias coisas Para colocar nele Eu estou pensando Aqui Algumas coisinhas Aqui Estou vendo O que a gente pode comprar Mas é tudo caro Eu só tenho 300 Olha Olha O que é isso? Para a minha cor Está bonito Não, por favor Não, por favor Não, por favor Não, não, não O que é isso? Não vou entender nada O que é que tu faz? Olha 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 Ganhando dinheiro Ah, tá Eu já escovei Está ganhando dinheiro Olha Até disso Ganha dinheiro Eu já escovei O pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Da gente vai ficar feio Eu já escovei 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 Antes de tomar café Escovou mesmo? Abra a boca Eu escovei Eu escovei Antes de tomar café O que é isso? Minha avó vai embora Esse aqui ganha dinheiro Olha, Valentino Esse aqui ganha dinheiro Põe ela na banca Eu não estou sabendo Por que isso ganha dinheiro Pessoal Olha Eu vou jogar algumas bombinhas É fogo Explode 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 Morreu Ficou nele Valentina Olha Ficou nele Ficou nele Como é que ele vai Me dá isso Me dá Enfeto Ficou Ai Me dá isso, Bud Eu vou te filmar Eu vou te filmar mais ainda Eu vou te filmar mais ainda Eu vou te filmar mais ainda Está Estão mandando mensagem Armadilha pro Bundy Ah não, a missou Não, não Oi gente, a missou de novo Eu não quero saber disso Não quero saber Não quero saber Armadilha Você quiser Nada acontece E eu realmente gosto Eu vou te filmar mais Que isso, bud, que isso, bud? Essa música é de medo, essa música é de medo. Que? Música. Música o que? Música. Ai, tizinho. Tizinho. Ah, eu não peguei nada. Ah! Seu tablet tá doidinho. Não é, porque eu apertei a... Que isso? Eu quero comprar. Ficou o dinheiro. É fede. Ué, não faz nada, né? Música. Ele vai vomitar, quer ver? Ele vai vomitar. Cadê o rio? Quem é que tá ficando verde? Vamos ficar Ai Eca Bem feito Morreu Bem feito Bem feito Ó, ele tá vivo Então galera Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Né? Então deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho